15 de setembro de 2015, chegou o grande dia, será aberta hoje a 72ª edição da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. E aqui no estúdio da WebTV do CREA Ceará, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, nós estamos recebendo o presidente do CONFER, Engenheiro Civil José Tadeu da Silva, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, Engenheiro Civil Vitor César, da Frota Pinto, e também o diretor-presidente da Mútua, Engenheiro Civil Paulo Guimarães. E vamos conversar, é claro, sobre a Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, que começa hoje aqui em Fortaleza, é a quarta vez que o Estado do Ceará recebe esse evento, que vai receber profissionais da área tecnológica de todo o Brasil, dentro de uma extensa programação, que vai abordar um tema principal, que é exatamente sustentabilidade, água, energia e inovação tecnológica. Bom dia, senhores presidentes, sejam bem-vindos à WebTV do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Tá? Presidente Tadeu, eu gostaria de começar com o senhor, na verdade a pergunta é para os três presidentes, a expectativa para essa SOEA que começa hoje, tivemos o lançamento no comecinho do ano, foi muito bom, foi muito bonito, tivemos a grande participação de profissionais da área tecnológica, é o mesmo que o senhor espera para esses próximos dias de programação da SOEA? Presidente, bom dia. Bom dia, essa semana aqui do Ceará, ela extrapola as outras semanas que já ocorreram, a SOEA ela era feita aí com aproximadamente mil profissionais, em 96 ocorreu a SOEA, que esse foi o número, e agora a gente faz a SOEA aí já com 4 mil profissionais, 4 mil profissionais que vêm de todo o país participar dessa semana oficial da engenharia, agronomia. Nós temos também a novidade que é o segundo já com o TEC, nosso congresso técnico-científico, que agregou um valor muito grande a SOEA, com a participação dos universitários, dos recém-formados, e principalmente o pessoal da área acadêmica, que desenvolve pesquisas e atua na área do conhecimento, das inovações tecnológicas tão importantes para que um país possa desenvolver, possa progredir. E esse tema, água e energia, ligado diretamente ao conhecimento da engenharia, é a alavanca de todo o país. Sem energia, nada se produz, o país não desenvolve, nada acontece sem energia. E sem a água, então, nem a vida. E nós sabemos que a água, ela será objeto de conflitos futuro, um futuro não muito distante. As nações vão fazer guerra por causa de água. E nós, da engenharia, neste momento, temos que fazer a reflexão do nosso conhecimento para que nós possamos fazer diferente, fazer da água uma ponte da paz para o mundo. Ela tem que ser uma ponte para a paz. E é isso que o conhecimento da engenharia faz. Essa é a ação que os nossos conhecimentos têm que ser colocados para fazer esse tipo de conscientização e esse tipo de transformação. E garantir boa qualidade de vida para todas as pessoas, para todo ser humano, qualidade de vida para o próprio planeta, aplicando o conceito da palavra engenharia, transformação de recursos naturais em bens das pessoas, sem causar dano ao meio ambiente. É isso que justifica a palavra engenharia. E é para isso que nós estamos aqui essa semana, fazer essa profunda reflexão, trazendo os profissionais mais importantes, as lideranças mais importantes da engenharia e da agronomia para fazer essa discussão aqui no nosso centro de convenções aqui de Fortaleza, no Ceará. Presidente Vitor, foram noites sem sono. Muitas viagens à Brasília, muitas reuniões, para uma responsabilidade muito grande, porque a última edição que nós tivemos aqui, nós reunimos e o presidente Tadeu fez referência, em 1996, na Soiá, que aconteceu aqui, a última edição acontecida aqui no Ceará. Nós tivemos a participação de mil profissionais. Hoje só vai ter mais de 4 mil profissionais participando desse evento aqui. Uma responsabilidade muito grande, mas foi montada uma grande logística pela equipe do Criance Ará, não é isso, presidente? É, na realidade, para nós que fazemos o Criance Ará, é um motivo, assim, de muito orgulho, né, muita satisfação, é poder sediar a 72ª Soiá, no ano que nós, daqui a poucos meses, o Criance estará completando 80 anos. Então, quando, no ano passado, nós plenteamos trazer para o Ceará essa Soiá, já foi vislumbrando que, na noite de hoje, na noite de abertura, nós estaremos abrindo o evento, junto com o presidente Tadeu, o presidente Paulo Guimarães, da Mútua, nós estaremos também abrindo as comemorações dos 80 anos do CREA, que se encerrará em janeiro, 17 de janeiro é a data que o CREA fará 80 anos de atividades profíguas, atividades marcantes aqui no nosso Estado, mas, por questão do 17 cair no domingo, nós vamos fazer, na quinta-feira da mesma semana, no dia 21, portanto, lá na Federação das Indústrias, no auditório, aquele auditório principal, que tem o nome do gênero civil Valdir Diogo, que o presidente Tadeu, o gênero civil Valdir Diogo, foi o terceiro presidente do CREA, passou 17 anos presidente do CREA, uma liderança, à época, muito grande, era a principal liderança da Constituição Civil, nos anos 40, nos anos 50, e foi através do gênero Valdir Diogo que foi criada a Federação das Indústrias aqui no Estado. E esse link de fazer lá na FIEA é para resgatar essa história do início da Federação das Indústrias com o início do CREA. Os três primeiros presidentes do CREA foram os primeiros gestores da Federação das Indústrias. O Valdir Diogo foi o primeiro presidente, e lá ele ficou 12 anos como primeiro presidente, e os outros dois, o Bando de Almeida, o primeiro presidente do CREA, e o Antônio Fiúza, pequeno, todos os gêneros civis, que foi o segundo presidente daqui, o Bando de Almeida ficou, coube a ele organizar o SENAI, ele é o pai do SENAI aqui no Estado, e um dos principais da época, da criação do Serviço Nacional da Indústria, e o Antônio Fiúza, pequeno, foi o delegado da Federação, junto à Confederação Nacional da Indústria, que na época também estava sendo fundada. Portanto, tem uma história aí no passado, no início, muito estreita entre o CREA e a FIEC. Uma vez que o presidente Valdir Diogo ficou 12 anos presidente lá e 17 aqui, e que esses 12 anos o presidente da FIEC, ele era o presidente do CREA também. Então, veja que embora o CREA esteja fazendo 80 anos e a FIEC 60 e poucos anos, existe aí uma diferença em torno de uns 15 anos, mas que foram do mesmo cordão umbilical, podemos dizer assim. Então, se faz muito oportuno que nós realizássemos essa grande solenidade de comemoração dos 80 anos, junto com a FIEC, na casa da indústria, porque não tem nenhuma atividade industrial que não passe pelas engenharias, que não passe pelas modalidades aqui registradas no CREA-Ceará, não passe pela registrada no sistema com a FIECREA. Então, foi muito boa oportuna essa sua pergunta, porque eu aproveitei e já dei essa grande... Contextualizou historicamente. Já dei essa grande comemoração, que hoje se inicia e vai terminar em janeiro. E desde já, eu já peço o presidente Tadeu, que é a gente, 21 de janeiro, uma quinta-feira, e o presidente Paulo Guimarães, para prestigiar essa solenidade que nós vamos fazer, alusirmos aos 80 anos do CREA. Doutor Paulo Guimarães, engenheiro civil, diretor-presidente da MUTO, recém-eleito, mas já tem uma larga experiência no sistema com a FIECREA e MUTO, porque já exerceu, inclusive, alguns cargos dentro da MUTO, está vindo a Fortaleza agora para essa SOEA, a primeira como diretor-presidente da MUTO, ou qual a sua expectativa, presidente? Muito bem enfatizado, Ricardo. A primeira como diretor-presidente da MUTO, o que nos traz uma grande expectativa, porque nós queremos inovar na MUTO algo que está na lei, está na lei 6490-77, que criou a MUTO e a ART, mas que ainda nós precisamos implantar, que seriam os benefícios sociais, bolsas de estudo para os filhos associados, pensar mais a prática do mutualismo, da reciprocidade, pensando nos profissionais que estão com dificuldades, em carência, por problemas de saúde, então tem um auxílio para eles maior. E, nesse contexto todo, nós temos também um novo benefício, que foi aprovado recentemente pelo Confeia, com o grande apoio que nós temos do presidente Tadeu, que é o benefício que o profissional possa utilizar e comprar, adquirir equipamentos na área de sustentabilidade, na área de energia, tanto placas fotovoltaicas, quanto a utilização da energia solar, como princípio, visando a sustentabilidade. Quer dizer, a MUTO, a expectativa é de atingir um público novo, até porque, com essa questão que o presidente Vitor fez coincidir com a Expo, construir, nós teremos um grande fluxo de profissionais e ampliar a associatividade aqui, no Ceará. O Ceará, que eu participei da Semana Oficial de 1996, na época, como conselheiro do CREA São Paulo, representando a PUC de Campinas, onde sou professor, e agora, nessa nova situação, que acompanhamos também a própria evolução e o crescimento do CREA Ceará. Esperamos uma grande participação e convidamos também todos os associados e profissionais a visitarem o estande da MUTO, que sempre é muito dinâmico, e estar preparado para receber todos de braços abertos. Que bom. O presidente Itadeu lançou, digamos assim, inseriu o assunto na conversa, que foi exatamente sobre essa temática que o CONFEA vai abordar esse ano, que é exatamente a questão da inovação tecnológica, aí a parte da sustentabilidade, abordando a questão da agroenergia. Nós passamos, os senhores sabem, por uma crise energética no país e também por uma crise hídrica muito grande, uma crise hídrica que até então só se instalava no Nordeste há muito tempo, mas nós já temos crise hídrica também no Sudeste do país e também no Sul do país, ou seja, uma situação bem complicada. Senhores, de que forma os engenheiros podem contribuir para que nós encontremos soluções para esse problema, que não é um problema de hoje, é um problema grave, que se arrasta há séculos, principalmente aqui na região Nordeste, presidente Itadeu? O que a gente enxerga com muita clareza, nós que somos profissionais da área tecnológica, é a falta de planejamento. Planejamento, projeto, esses pontos é que complica todo o nosso país e todos os nossos estados. O Brasil, ele é a maior reserva hídrica do planeta, maior reserva hídrica e temos problema de água. E aqueles estados que jamais imaginavam que teriam problema com água, tem problema. A energia também hídrica, ela está diretamente ligada à questão dos nossos rios. e se hoje nós não tivéssemos Itaipu, construído lá com a Binacional Brasil e Paraguai, hoje, certamente, o Sudeste já estaria parado. Aliás, quando há uma queda de rede das linhas de transmissões lá do sul, Itaipu, para tudo, há um choque. E essas reflexões têm que ser feitas dentro da área do conhecimento, dentro da engenharia e dentro das inovações tecnológicas. Isso é muito importante procurar. O que isso me permite, presidente, aliás, o sistema Confia-CREA, ele se preocupa muito com isso, porque tem grupos de trabalho que atuam exatamente nesse setor. É isso? A nível nacional, Confia, a nível do CREA com comissões... Comissões temáticas. Comissões temáticas. Inclusive, eu lembro, doutor Vitor, que aqui, doutor Tadeu, nós tivemos uma visita, ou várias visitas, foram feitas pela comissão temática do grupo de trabalho à transposição das águas do Rio São Francisco. Então, o sistema se preocupa, já vem há muito tempo se preocupando, não é, presidente? Sim, a gente já vem há muito tempo, porque já era previsível que isso que está ocorrendo acontecesse. Nós não temos nenhuma bola de cristal, mas os nossos conhecimentos permitem planejar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A pergunta que eu faço, daqui 20 a 25 anos, que não é um tempo muito distante, duas décadas, no máximo três décadas, qual vai ser o maior problema do mundo? Certamente vai ser a água. Quanto vai custar um copo de água? E não tem como ir nessa direção. Vai ocorrer. Por quê? A quantidade de água, ela é a mesma. Ela faz um ciclo. Então, quando a gente pega a época que eu nasci, que eu nasci, na década de 50, qual era a população mundial? 3 bilhões e meio, não chegava a 4 bilhões de pessoas. 50 anos depois, a hora que vira o século, quantos somos no planeta? 6 bilhões e meio. Dobrou a população, mas a quantidade de água continua a mesma. e daqui 20 anos, 30 anos, qual vai ser a população? Já faz a estimativa que será perto de 10 bilhões de pessoas do planeta. E a quantidade de água será a mesma. E daí a necessidade dessas reflexões, não é, gente? É, presidente? Então, é matemático. É matemático. A equação, ela está imposta e, consequentemente, o desenvolvimento, o progresso, tudo que o país produz, passa pela energia. E esses problemas, já destacam nesse momento, já estão em evidência nesse momento. O mundo todo fala da energia e da água. E eu coloco mais uma coisa aí, que é da área da agronomia, que é alimentos. E o Brasil é o maior celeiro de alimentos do mundo. Então, o Brasil, maior reserva hídrica, o Brasil tem muitos minérios, subsólios ricos, clima bom, e, por outro lado, nós temos um imenso território, o Brasil é um país continental, e aqui é que vai garantir a produção de alimentos para todo mundo, que encaixa exatamente nos profissionais do sistema com fé a crepe. Pois é, eu lembro, inclusive, presidente, de uma ação do presidente Vito, acho que o senhor vai lembrar também, trazendo aqui, à época, o ministro, na integração nacional, Francisco Teixeira, exatamente para colocar como estava o andamento, como estava o andamento das obras do São Francisco. são iniciativas assim que o sistema impulsiona esse tipo de discussão, não é, presidente Vito? é, na realidade, é aquela história, a solução técnica existe, a engenharia está aí para resolver os problemas, agora, é como o presidente Tadeu falou, precisa de um planejamento, não se resolve nada de um dia para o outro, sem um planejamento. e como nós estamos aqui na SOEA, no estado do Ceará, e dentro desse tema, nós estamos assim, apesar de que nós estamos sofrendo também, né, no quarto ano de seca, com um forte indício que nós vamos ter o quinto ano no próximo ano, mas temos, em termos de engenharia, é, um reconhecimento, né, do próprio Ministério da Integração Nacional, é, que o estado que possui o melhor planejamento hídrico é o estado do Ceará. Isso aí, por quê? Porque planejou-se, né, e, e, os nossos colegas engenheiros estão aí, é, há muito, trabalhando nesse planejamento e dentro do, do que foi possível, porque, sabe-se que investimentos, né, precisa do, do recurso financeiro e o recurso financeiro nem sempre acompanha aquilo que tem, se tem por fazer. Nem sempre é prioridade, né, presidente? Exatamente. Então, mas, mesmo com tudo isso, com essas dificuldades, o Ceará hoje é o, o, o termos de planejamento hídrico, de soluções, de ligações de bacia, né, e, e, é, é modelo para o país. É, avalie, se a engenharia, nossos colegas, não tivesse feito esse planejamento há 20, 25 anos atrás, é, como é que estaria o estado do Ceará hoje, né, e não só do estado do Ceará, como outros que estão, é, adotando medidas, é, tendo como, como, como espelho, né, o que foi implantado, né, ao longo desses últimos 25 anos aqui no estado. E, como, como foi dito aqui, que na época, na época em que eu fui coordenador do colégio presidente do Nordeste, eu trouxe o, 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 engenheiro cearense, né, o Francisco Teixeira, na época, no Ministério da Integração, nós trouxemos sempre uma palestra, né, para nós, presidentes do CREA do Nordeste, e, e, para, para que ele discutisse com a gente, trouxesse dados, né, sobre a importância desse planejamento estratégico. E, coincidentemente, amanhã, né, no tema água, ele será um palestrante da palestra magna, juntamente com o, o grande engenheiro, o Império de Macedo, que é outra autoridade, é outra sociedade. um grande mentor desse planejamento, aí, a concepção, é, que, da interligação, né, do, do, do Bacias, da transposição, do próprio Rio São Francisco, ele teve uma, uma, uma participação efetiva, né, nessa concepção, é, e que tem também um outro, que faz parte desse time, que é o Viana, que foi presidente da Agência Nacional de Água, é, que amanhã também, participará, da, momento aí da água, né, desse, desse grande tema, ligado à, à água. De forma que, quando nós sugerimos esses nomes, porque nós, é, conhecíamos o passado deles, né, a, ou a experiência, né, desenvolvida aqui, e, e, nacionalmente, em vez que todos, foram, é, também, da equipe, do Ministério da Integração, né, pois é, já foram levados para lá, em função do grande trabalho, que ficou, é, reconhecido, como o grande planejamento, o Ídipo, realizado, aqui no Estado. Nós já estamos debatendo, inclusive, agora, a qualidade, né, a qualificação dos profissionais, presidente da Agência Nacional, e o presidente Paulo Guimarães, a qualidade dos nossos palestrantes da SUEA, né, realmente, são palestras que valem a pena, né, para, para, para todos os profissionais da doutor Paulo. São relevantes essas palestras, e temos também, pensando na questão da água, um aspecto que o Sudeste já está se preocupando, um exemplo, Campinas, que é a questão do reuso da água, o presidente de Toronto, comentando comigo sobre essa questão também, que é o tratamento dos esgotos, quer dizer, como nós vamos lançar novamente, em nossos rios, nossos mares, toda essa questão aí, a questão ambiental e da sustentabilidade. Quer dizer, se nós temos a crise hídrica, nós temos que pensar também nessa alternativa, para que consigamos um resultado melhor, né, para toda a comunidade. E dentro dessa questão da qualificação dos profissionais que estarão lá no palco principal, inclusive, nas salas, principalmente no palco, palestrando, o presidente Tadeu, o presidente Vitor, o presidente Paulo Guimarães, eu incluiria nessa relação, o ex-ministro da integração nacional, Ciro Gomes, que vai fazer, inclusive, o encerramento do evento, que foi o grande mentor do canal do trabalhador, no ex-doutor Vitor, aqui no estado do Xará, que garante até hoje, digamos assim, o abastecimento da cidade. Mas pegando esse gancho ainda da qualificação profissional, a partir de Teresina, presidente Vitor, presidente Tadeu, presidente Paulo, nós tivemos um novo momento na Soia, e eu gostaria da avaliação de vocês, que foi exatamente o lançamento do Contec em Teresina, e agora a realização do segundo Contec aqui em Fortaleza, com a promessa do presidente Vitor, acho que foi cumprida, tenho certeza que foi cumprida, com a apresentação, inclusive, do número maior de trabalhos técnicos. O que vocês esperam do Contec esse ano? Presidente Vitor, presidente Tadeu, presidente Paulo. Quer começar, presidente Paulo? Na realidade, o... Compromisso foi grande. Mas aí não sou eu, é uma equipe, o grande maestro dessa orquestra é o presidente Tadeu, e nós temos aí de também render as homenagens à equipe do conselheiro Baracuí, todos os que o auxiliam, nesse grande trabalho aí do Contec. Realmente, eu vi quantas reuniões eles fizeram, e quantas iniciativas eles tiveram de realizar. Então, a gente, questão de justiça, nós temos de reconhecer que realmente o Contec tem esses nossos colegas, esses nossos parceiros, e que a eles nós devemos render as homenagens pela organização do Contec. que é um evento que nasceu no ano passado, na Soiá 71, na Sérgio da Reza, primeira, é um evento que veio como experiência e que já nasceu vitorioso, mais de 400 trabalhos inscritos, e que esse ano nós praticamente dobramos, na segunda versão, nós tivemos a procura aí de 800 e poucos trabalhos, dos quais 550 selecionados, e que mostra aí que houve uma evolução significativa de um ano para o outro. E foi um acerto, presidente Itadeu, foi um acerto agregar esse viés técnico a Soiá. A Soiá, até a de número 70, tinha aquela tradição de só palestras, e não despertava tanto interesse, não interagia tanto quanto agora, depois da criação do Contec, com os profissionais, com as universidades, com os professores e com os futuros profissionais, os estudantes. E todos esses trabalhos aí apresentados vêm aí, vêm daí, desse universo que estava totalmente à margem, principalmente as universidades, estudantes, professores, estava à margem durante 70 anos da existência da Soiá. E que agora realmente foi agregado e está dando resposta daquele espaço que estava aí em aberto e que agora foi viabilizado. E, a meu ver, a tendência é cada vez mais desse Congresso técnico é de se firmar como um elo importante das Soiás que virão. Realmente foi uma grande avança, uma grande modernização e agora sim, a Soiá está fazendo um link, está fazendo um link maior nos profissionais e as universidades. a Soiá instigou a participação de todos os seus agentes, não é isso, presidente? É isso. É uma forma de trazer todas aquelas pessoas que estão envolvidas na área tecnológica, desde a universidade, até aqueles que já estão aí no mercado de trabalho, que estão aí nas entidades, que estão aí na parte de pesquisas. A nossa área, como nós todos sabemos, hoje se fala muito em inovação, e a área que ocorre, onde ocorrem as inovações em grande quantidade e de forma mais rápida é na área da engenharia e da agronomia, na nossa área tecnológica. A cada minuto surge no planeta, em algum lugar do mundo, uma nova, algo novo, na área tecnológica, uma inovação tecnológica. E a introdução do Contec vem enriquecer a qualidade da SOEA, porque além de abrir a oportunidade e agregar a todas as pessoas, há uma oportunidade de mostrar para toda a comunidade tecnológica e também para o país o que, de novo, está surgindo com os conhecimentos aqui dentro do próprio Brasil. É uma forma de trazer um evento como esse, uma semana como essa tão importante, o que está ocorrendo de inovações. Teve aí mais de 800 trabalhos no segundo Contec, é o dobro do que ocorreu no primeiro, há 550 trabalhos e agora selecionados 20 que foram premiados, né? Mostra, e tem 3 aqui do Ceará. É coisa boa. É coisa boa. Isso é muito bom. Então, é uma qualidade que a gente dá na SOEA, mas também uma oportunidade para aqueles que estão produzindo através do seu notório saber inovações na área tecnológica para apresentar aqui e daqui abrir a porta para o país e para o mundo. Vamos ter também excelentes palestras aí de palestrantes internacionais, o que também vai linkando o Brasil com toda a engenharia mundial. Nós estamos aí com a presença já garantida, chegou ontem, o presidente da Federação Mundial de Engenharia, né? Congrega aí os 96 maiores países do mundo. Vamos estar aí com a fala dele, os nossos diretores da União Pan-Americana de Associações de Engenheiros que congregam aí as três Américas e também a questão do Mercosul, que agora a partir de 2016 já começa o livre trânsito de produtos e serviços, principalmente produtos e serviços da engenharia. E agregando aí valor com a questão das inovações tecnológicas, não é? Porque às vezes nós mesmos da comunidade da engenharia, não é, Paulo? Não é, Vitor? Nós não ficamos sabendo do que está sendo produzido aí nos bancos das universidades, enfim, nos laboratórios e pessoas aí trazendo inovações importantes e a gente depois vai ficar sabendo quando um cidadão faz um sucesso, ah, mas foi um brasileiro que fez, né? Nós temos que saber desde já e já incentivar e já abrir as portas para que isso... Essas experiências têm que chegar na ponta, né, presidente? Tem que chegar na ponta, porque criar inovação tecnológica é para garantir tudo o que se faz na área tecnológica, tudo o que se faz na engenharia visa a qualidade de vida das pessoas, né? É a definição que eu falei da palavra engenharia, né? Transformar recursos naturais em bens às pessoas para garantir melhor qualidade de vida para as pessoas sem causar dano ao meio ambiente. E, obviamente, nessas ações da área tecnológica gera também uma cadeia produtiva e gera empregos, gera distribuição de renda, né? Então, é importante essa semana eu considero entre as 72, né? Vai ser uma das mais importantes que o sistema confeca, que cria, realiza. Não tenho dúvida nenhuma. Uma oportunidade muito boa para os jovens. Muito boa. Uma questão, Ricardo, que além de toda a questão da tecnologia, de inovação, nós temos aí um fortalecimento das incubadoras nas universidades e a aproximação do sistema confeia, creia e mútua do estudante, né? Podendo despertar novas lideranças até, né? Que possam contribuir com a gente e renovar, enfim. Quer dizer, é muito importante essa iniciativa do confeia e o creia-ceará agora bem envolvido no Contec e nessa semana oficial que tenho certeza já pelo número de participantes será um sucesso. Eu estou aqui diante de três lideranças do sistema confeia, creia e mútua. O presidente Tadeu no seu segundo mandato, o presidente Vitor no seu segundo mandato, o presidente Paulo iniciando agora o mandato na mútua. Gente, em que uma semana oficial como essa contribui para o fortalecimento do sistema? Presidente, vamos falar um pouco sobre a evolução do sistema com base nas SOEAs que foram realizadas. Como está o sistema confeia, creia e mútua hoje? E como eventos como esse venham contribuir para que ele se fortaleça não apenas a nível administrativo, mas também do ponto de vista político, enfim, tudo isso, presidentes? Eu gostaria de fazer uma colocação aqui muito importante que eu observei quando eu cheguei no Conselho Federal em 2012. Até 2011, a SOEA ela era realizada junto com o Congresso Nacional de Profissionais, deixando a cada creia que montasse a sua própria delegação para vir até a SOEA. Então, obviamente, que os conselhos traziam umas delegações assim, bem não tão grandes, traziam alguns, davam umas delegações bem econômicas, vamos dizer, com poucos participantes. Então, eram encontros tímidos, não? Tímidos, eram as delegações tímidas mesmo, esse era o termo correto. E, por isso, não abria as portas para a participação de todos os conselheiros regionais. E a lei, quando ela oficializa que tem que ter uma vez por ano essa reunião, essa semana, esse encontro, ela tem um espírito. E o espírito dela era fazer com que aquelas pessoas que operam o direito profissional e que são os conselheiros regionais e os conselheiros federais. Nós temos um sistema parecido com o sistema do país, executivo, legislativo, judiciário. O Vitor, quando está presidindo o CRE, ele é executivo, a hora que ele preside a plenária, é como se estivesse presidindo uma Câmara de Vereadores, o legislativo. e a hora que julga os processos, ele precisa dar um voto de desempate lá também, está fazendo o papel de julgador, de juiz. Então, nós temos esse sistema. Então, a lei colocou para nós próprios profissionais, de forma honorífica, a operacionalizar a aplicabilidade. Então, quem aplica a Lei 5.194, que regulamenta o exercício profissional e a fiscalização do exercício profissional, e o combate ao leigo, o combate ao mau exercício profissional, a lei deu todos os poderes para esses próprios conselheiros fazerem os relatórios, sentenciarem, aplicarem as penalidades devidas, ou absorverem, arquivarem, com a primeira instância lá na Câmara, depois no plenário do regional, na hora que reúne todos os conselheiros, e depois no Conselho Federal como última instância. Ora, se são esses os que aplicam a lei, são eles que sabem o que tem que se mudar na lei, o que tem que atualizar, que estudos devem ser feitos, o que tem que fazer para melhorar o sistema. Com base nessas informações que eu estou prestando aqui, estou demonstrando o que me levou quando assumi o Conselho em 2012 a já fazer uma inovação, que inovação que foi, nada mais do que aplicar esses conceitos. O Conselho Federal passou a convocar todos os conselheiros regionais, são quase 3 mil conselheiros, um número enorme, entre conselheiros, líderes, entidades de classe, a gente chega num número expressivo. Trazer todas essas pessoas que aplicam a lei, que fazem o sistema funcionar, para dizer o que tem que ser feito. Com isso, a SOEA passou a ter mais musculatura, passou a agir com todos os componentes e os operadores da lei 5.194 e também da lei da multa 6496, que quem aplica 6496 também é o sistema quando faz a arrecadação tributária para arrecadar os 20% que é destinado à multa para que ela também cumpra o papel dela na lei. O Paulo está dizendo aí de vários benefícios sociais que estão contidos na lei 6496 e que ele vai implementar ainda mais agora na nova gestão da multa. de 2012 para cá o sistema ofereceu uma oportunidade para que todos aqueles que não podiam vir no açoial que não eram contemplados nessas tímidas delegações, agora não, as delegações são robustas e só não vem aquele que por algum motivo não pode vir. Então, eu acho que a grande jogada que nós fizemos nesses últimos quatro anos foi envolver todos os profissionais agora com o envolvimento dos universitários e também das empresas das empresas de engenharia que a gente também está trabalhando para no futuro a gente conseguir também ter as empresas porque o sistema ele é constituído de profissional pessoa física que se inscreve e de empresas nós não temos outro tipo de arrecadação nós não temos repasse da união a nossa arrecadação para fazer funcionar o sistema vem do profissional pessoa física e das empresas é deles que vem os recursos é de lá que vem a arrecadação tributária do sistema e essa arrecadação ela tem que ser parte dela devolvida para qualificar melhor os nossos profissionais ou aqueles que estão formando ou aqueles que já estão no mercado de trabalho porque também há um detalhe muito importante que me chamou a atenção como a inovação tecnológica é muito rápida a obsolência da profissão também ocorre o cidadão sai está no posto dele de trabalho se ele ficar dois, três anos sem fazer nada uma educação continuada ele vai ficar fora do mercado ele vai perder o posto de trabalho dele e digo mais um aluno que está nesse momento terminando o quinto ano de engenharia ele já está obsoleto ele já está defasado com o conhecimento que ele adquiriu no segundo, terceiro, quarto ano certamente já tem coisas novas que ele está no quinto ano e desconhece o crescimento da tecnologia porque o crescimento é muito grande então eu entendo que a nossa semana da engenharia ela vai ser brilhante vai ser muito importante mas o planejamento que nós estamos fazendo aí pra frente é pra que evolua mais e consiga abarcar todas essas necessidades dos profissionais pra que a gente realmente possa ter a instituição forte as nossas entidades forte e que possamos também valorizar os profissionais fazer com que a sociedade reconheça a importância e o valor dessa categoria dessa corporação profissional para eles para a qualidade de vida deles mas também para o desenvolvimento e o progresso do nosso país e pra que realmente transforme o Brasil na maior na maior nação do mundo é um país é um país cheio de contradição né antigamente quando falava em seca a gente eu vou lá nasci de Minas São Paulo falava em seca lá no sudeste era nordeste já vinha nordeste na cabeça até porque a televisão mostrava as imagens da seca né sofrimento do nordestino muita fibra enfrentando esses intempéries da natureza a falta de água que sem água não há vida né sem água não há vida água é a fonte de vida né e a gente ouvia lá e nunca imaginava Paulo que isso ia chegar lá em São Paulo e de repente você está ouvindo a televisão lá em São Paulo eu tenho meus filhos morando lá em São Paulo moro em São Paulo falando olha vai ter água um ou dois dias por semana o resto dos dias não terá água jamais nós iríamos ouvir a outra questão uma grande densidade de pessoas no sul-sudeste o nosso sistema confia-creia se somar São Paulo Rio e Minas chega a 70% dos profissionais do país 70% do sistema confia-creia 39% em São Paulo 17% no Rio de Janeiro e mais 15% em Minas Gerais você soma você vê que dá 70% dos profissionais e por quê? porque consequentemente um grande campo para atuar e esses profissionais não estão lá porque querem estar vem de todo o país desce para São Paulo só que nós com a maior reserva de água do planeta essa reserva 90% dessa água está no norte e o sul-sudeste com essa população enorme com 10% da água quer dizer vai ter problema de logística então são várias questões que estão sendo tratadas e que a gente está atento nessa evolução do sistema confia-creia se é que a gente quer que o sistema evolua embora tenha aquelas pessoas que participaram do sistema que locupetaram o sistema que dilapidaram o patrimônio dos conselhos na administração de conselho de profissão nossa dilapidaram e que agora querem ressuscitar querem voltar mesmo estando com a justiça sequestrando todos os bens deles para pagar o dano que causaram o erário eles aparecem por aí aparecem criando factóide querendo denegrir aqueles que estão conduzindo o sistema cidadão ele pega vai ali e entra para você entrar com uma ação contra alguém você pega um advogado faz uma petição se você vai ter razão ou não não interessa você escreve quantas petições e protocolar quantas coisas daí pega lá olha saiu lá na internet um processo contra A, B ou C está vendo? vai acontecer quer dizer criando factóide sabendo que fazendo politicagem e tentando desconstruir aquilo que as pessoas bem intencionadas nós que estamos aqui lutando para melhorar aparece mas nós não podemos nos preocupar com essas pessoas porque os crês ladram e a carruagem passa e a gente tem que focar o objetivo que é a construção do mundo melhor que é a construção do que é melhor para as nossas profissões para os nossos profissionais mas principalmente para a nossa sociedade e para o nosso país e é dentro desse foco que a gente está trabalhando procurando discutir as principais questões que afligem o país e que afligem a sociedade e a questão e a questão da água e energia não pode passar despercebido a questão da sustentabilidade não pode passar despercebido a questão das inovações tecnológicas também e nós precisamos ir lá para a nossa juventude que é o futuro de todo o país é a juventude é a nossa esperança levar esses jovens essas informações e trazê-los conosco para despertar a eles que hoje um curso de engenharia não é mais cinco anos como era na nossa época fazia, vinha, tirava a carteira do CRAI e pronto hoje um curso de engenharia são quarenta anos durante toda a vida útil dele trabalhando ele tem que fazer os cinco anos para ter a carteira de habilitação uma carteira de motorista para dirigir a nossa carteira de habilitação para exercício profissional e durante esses quarenta anos trinta e cinco anos quarenta anos que ele vai estar exercendo colocando a vida dele no outro trabalho para dar frutos ao próximo ele vai ter que estar permanentemente estudando permanentemente se aprimorando fazendo aprimoramento aperfeiçoamento técnico para garantir qualidade de engenharia consequentemente qualidade de tecnologia para a vida das pessoas vou falar uma coisa muito importante que é a questão da democratização do saber e me parece que o conselho parece que não tenho certeza disso o conselho está se abrindo cada vez mais para a sociedade nas administrações do senhor e a gente olhando para o confé por exemplo eu olhava para o confé lá em Teresina e via uma coisa muito interessante que se parece muito com a administração trazendo aqui para a nossa realidade a administração do doutor Vitor César do engenheiro civil Vitor César da frota Pinto que é exatamente essa questão da democratização quando eu via as salinhas do doutor Vitor o pessoal reunido nas salinhas eu lembrava que o senhor abriu as portas do CREA-Ceará e me parece que essa é a sua política essa é a política do senhor doutor Paulo de abrir as portas dos conselhos regionais e do confé para que todo mundo participe porque aqui o CREA-Ceará por exemplo abrange ou pega ou oferece digamos assim o espaço dele para muitas categorias da área tecnológica para que venham conversar sobre suas afinidades sobre seus problemas aqui né presidente essa democratização é importante é na realidade o presidente Tadeu falou aqui tem de implementar cada vez mais as ações de modernidade né e de avançar o sistema na hora em que se implementa a modernidade a visibilidade a interação com os profissionais nós estamos aprimorando nós estamos planejando um amanhã melhor para o sistema no sentido de que cumpra da forma mais competente a sua missão institucional né isso aí está sendo feito né nós estamos assim nós temos o confé a mútua lá em cima né como o poder central mas com capilaridade né nos 27 CREAs e pelo que eu tenho visto uma parte significativa os presidentes estão trabalhando nessa linha né na linha de modernidade de avançar né cada qual fazendo a sua parte né que de parte em parte chega-se ao todo né então aqui por exemplo do Ceará 2012 para cá e aí justiça se faça é uma continuidade dessas três últimas gestões aqui do CREA Ceará que veio logo na gestão do presidente Otacírio quando ele adquiriu esse esse edifício aqui né veio o seu sucessor o Jair Salvador da Rocha que viabilizou né e aí veio a minha gestão no sentido de concluir né e dotar da melhor forma possível os equipamentos necessários né nós hoje temos um plenário né e nós não tínhamos um plenário nós temos dois auditórios nós temos hoje quando eu assumi e domi 12 presidente Itadeu é os primeiros seis meses ali embaixo na área de atendimento era um problema seríssimo de profissionais revoltados eu não sabia como resolver e dentro de um planejamento é ficou resolvido passa lá embaixo a sensação que se tem é que ninguém está procurando mais o crédito mas por que fazia parte do meu projeto em 2011 é que os profissionais resolvessem o mais possível das suas demandas é dos seus escritórios das suas casas e hoje é nós estamos com o que era o atendimento congestionado na época hoje está ocioso nós estamos tirando os colaboradores da área de atendimento e eu mandei gente para as outras áreas porque está tudo sendo resolvido pelo computador e aliado disso nós expandimos de 8 para 17 no interior também fruto de um planejamento e planejar é com a engenharia faz parte da nossa atividade de bem planejar e aí nós descentralizamos a fiscalização criamos nessas 17 pontos desses 9 novos situações de descentralização da fiscalização e com isso nós temos um controle maior no território aqui do estado do Ceará e aliado a isso vem também mais pontos de presenciais caso necessário que os profissionais a população as sociedades locais daquelas regiões também procurem sem precisar vir aqui a sede do CREA então dentro dessa linha a SOEA não podia estar dissociada e a SOEA tem melhorado realmente principalmente a partir da 71 eu acho que até a 70 que foi aquele aquela formatação tradicional agora com o VL do CONTEC realmente está dentro desse contexto da modernização da visibilidade da interação com os profissionais e a sociedade realmente essa sonhada desse ano aqui do Ceará eu acho que vai trazer uma grande contribuição nesse sentido de consolidar cada vez mais essa modernização e essa ampliação e essa visibilidade que ela deve ter e o sistema confecré deve ter perante a sociedade e as profissionais eu vou fazer só mais uma pergunta que eu sei que o senhor tem tempo e hoje é um dia corrido mas antes eu queria fazer ainda dentro desse contexto só uma pergunta do doutor Paulo porque dentro desse processo de democratização da informação sobre o que é o sistema confecré e mútuo a mútuo tem desenvolvido um papel muito importante porque faz uma campanha para se mostrar para dizer o que ela é e acaba também fazendo digamos assim todo um trabalho de informação acerca do que é o sistema como um todo né doutor Paulo perfeitamente um ponto fundamental é o trabalho feito unido a união muito mais na linha da união com o confeia e com os creias dessa forma a mútuo tem conseguido uma divulgação maior também pela nossa web com a nossa equipe também de jornalistas e mídia e através das mútuas regionais é um avanço muito grande principalmente quando a mútuo está junto com o creia no mesmo prédio como é o caso do creia-ceará e a atuação por exemplo capitaneado aqui pelo diretor pelo gerardo engenheiro civil a mútuo está fazendo um projeto um trabalho itinerante no interior do estado e que está ampliando a sua associatividade nas espetorias atualmente o presidente Vitor instalou novas espetorias na região na macro região daqui de Fortaleza e também no interior a mútuo está junto e com isso fortalecendo isso tem acontecido em outros locais mas o ponto fundamental é nós unirmos as forças como o presidente Tadeu disse nessa questão projetos para o bem diferente daqueles que querem dividir projetos para evoluir o sistema para o crescimento do sistema com fé, creia e mútuo bem gente só para concluir repito que eu sei que vocês tem uma programação bem extensa hoje mas eu acho que eu não poderia deixar de abordar um assunto aqui que envolve os três não só pelas lideranças que representam mas pelo tempo que tem de sistema e não estou chamando os senhores de velho estou falando de experiência é exatamente em relação a esse momento maravilhoso que inclusive o presidente do CREA Ceará também tem desenvolvido com bastante digamos assim elegância e bastante intensidade aqui no Ceará e é uma coisa do Confer nata do Confer que é exatamente o reconhecimento aos profissionais a valorização aos profissionais através do livro do mérito e da medalha do mérito presidente Tadeu nós teremos aí essa homenagem que será feita hoje na abertura sempre na solenidade na abertura que é a parte magna do evento na abertura toda a nossa tradição fazer as homenagens àqueles profissionais que se destacaram tanto em vida que já falecidos em memória como aqueles que estão aí no mercado atuando então a comissão do mérito será hoje essas justas homenagens esse reconhecimento àqueles que dedicaram e que ainda se dedicam à causa nobre da engenharia a engenharia quando Deus colocou essa prerrogativa para que nós engenheiros transformar se mexer com a natureza ele se preocupou muito com o planeta mas deu uma missão para nós vocês podem mexer com o planeta mantém o planeta em ordem com o eu Deus é de vocês mas quero que vocês o transformem e faça o bem ao próximo toda vez que o engenheiro senta e desenvolve um projeto e faz alguma coisa ele coloca o conhecimento dele o fruto do trabalho dele é algo de bom para o semelhante então eu costumo dizer que nós somos os profissionais do bem e aí nós temos que realmente fazer a homenagem às pessoas que fizeram tanto bem à comunidade ao país e que continuam fazendo bem a todos nós e como os engenheiros se dedicam a causa não é isso presidente como os engenheiros se dedicam nós temos históricos de engenheiros quer sejam civis agrônomos que se dedicam a vida inteira praticamente não tem casa se entregam a profissão de uma maneira nós já fizemos aqui homenagens doutor Vitor em vários casos que só na hora da leitura do currículo você percebe o quanto aquela pessoa se dedicava à engenharia na realidade essa a Laura do mérito tanto reconhecimento daqueles que já não estão mais entre nós mas que deixaram aí um legado como pessoas como profissionais e aqueles que ainda estão aí aqui entre nós e que também deixaram as suas contribuições para a sociedade o aprimoramento técnico profissional a grande contribuição na área da engenharia no que se refere ao bem o bem comum a parte social a parte pública e aqueles que também desempearam os seus trabalhos nas academias como professores enfim realmente é é um momento assim de muita respeito né júbilo essa parte do reconhecimento né que faz parte da abertura da semana da engenharia né e dentro dessa linha nós já estamos né Ricardo aqui no Cria Fazenda desde 2012 também de homenagens eh nominando os espaços eh daqueles espaços físicos né com nomes daqueles profissionais que eh deixaram aí contribuição de exemplo aí e e também instituímos um troféu CREA em 2013 por ocasião dos 80 anos presidente da regulamentação da engenharia no Brasil aí eu digo eu tente criar alguma coisa pra fazer um link aí com os 80 anos da regulamentação da engenharia né foi em 2013 nós demos aquela primeira versão e essa minha ideia foi assim é muito em cima da hora mas eu não gostei não queria perder oportunidade e aí nós eh eh vislumbramos cinco né por ano cinco troféus 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 CREA né e que naquele momento o o quem seríamos escolhidos para que não viesse a ter algum questionamento eu mandei fazer uma pesquisa dos últimos 80 anos quem foi no sistema governador do estado então apareceram eh quatro engenheiros três já falecidos né e um era o atual então governador Cid Gomes né gerente civil e nós aí demos a bom então aí tem faltava mais mais para completar os cinco eu mandei pesquisar quem era o profissional mais antigo ainda em dia no conselho mais antigo ainda regular com o conselho e dos três né dois falecidos mais o então governador Cid Gomes vieram dois né um geragrônomo e o outro gerente civil né aí fizemos os cinco de uma forma inquestionável né critério quem comandou o nosso estado critério quem são os mais antigos então fizemos a primeira leva dos cinco em 2013 então dentro dessa linha de homenagens que a SOEA já já pratica isso assim de uma forma histórica nós estamos praticando aqui e nós temos visto muito reconhecimento assim porque o lado vamos dizer assim o lado social é o lado que a gente faz uma interação com as famílias né com os profissionais de valorização que nunca nunca se pensou nisso né e nós desenvolvemos aí dessas espetorias novas nominamos as espetorias os auditórios as áreas de atendimento então quando a gente homenageia profissionais tanto aqueles que deixaram aí suas contribuições que não estão mais aqui entre nós como aqueles que ainda estão aqui fisicamente mas que já estão em fim de vida já em fim da sua carreira profissional nós estamos valorizando o profissional nós estamos reconhecendo e dando exemplo à aquelas aqueles que ainda estão por vir aí né com os estudantes né e aqueles que já estão aí em atividade né então na hora em que se mostram os exemplos nós estamos valorizando e procurando dar o norte né pra todos é com relação a o que que se espera né dos nossos registrados né dos nossos dentro das diversas modalidades registradas aqui no caso específico aqui do Crença-Ara eu já apresentei muitas lágrimas aqui do Crença-Ara na hora da homenagem na hora da entrega eu acho que foi uma experiência muito muito grande e isso aí deveria ser até incentivado viu porque a a nós né das engenharia das carreiras das profissões técnicas somos muitos frios né ligado a números né quando se vai pra qualquer trabalho empresarial ou de projeto né na área pública que é onde tem a maior demanda né normalmente tem a maior demanda sempre aí é com base a ser técnico sempre com base de ensinações públicas né e isso aí já cria é é uma 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 disputa entre entre os colegas né e na hora que a gente vai pra esse outro lado mais social a gente agrega engenharia social é a gente agrega então eu acho que isso aí é uma é uma é uma é uma tem uma tem uma tem uma colega nossa presidente que diz assim eu não me eu não não homenageio nem quero receber homenagem depois depois que eu morri mas acontece acontece é que ninguém sabe quando é que vai morrer então as vezes a homenagem vem porque você morreu antes né tá entendendo mas por isso que tem de ter homenagem daqueles que em memória e tem de ter homenagem dos que ainda estão aqui né porque na realidade é é a família também todos contribuindo para o sistema a família também desses colegas também ficam emocionados né e ver aquele seu ente querido sendo homenageado né e de qualquer forma o nome foi lembrado e fica aí eternizado inscrito né na história né do sistema então realmente é é muito oportuno e e isso aí nós temos de implementar cada vez mais agora só para a gente encerrar vamos às considerações finais o senhor gostaria de dizer mais óbvio doutor Paulo Guimarães acrescentar essa entrevista mais óbvio gostaria de acrescentar também um outro produto que a multa eu tenho desde 2004 que tem crescido muito que é a previdência complementar ah ótimo para garantir uma qualidade melhor aos nossos profissionais né administrado atualmente pela Previdência o Banco do Brasil e isso garante uma qualidade de vida né posterior no momento em que o associado ou profissional né tem a sua aposentadoria e esse complemento é fundamental então também a nossa prévia e multa a previdência complementar o tecnoprévio é algo novo que nós temos que estimular cada vez mais é um produto novo novo então no nosso stand é importante também ter conhecimento desse também desse produto aliás na SOEA durante todo o evento da SOEA nós teremos um stand da multa lá um stand da multa exatamente mostrando todos os serviços prestados pelo grupo todos os serviços prestados como o braço assistencial do sistema a multa demonstrando porque ela está aqui e o quanto ela cresceu e o quanto ela tem ainda a crescer para atender esse lado social e assistencial aos profissionais do CREI Bom, inicialmente eu quero agradecer o presidente Tadeu e o presidente Paulo por serem parceiros nessa 72ª SOEA e dizer que dentro dessa inovação dessa nova era que nós tanto conversamos realmente estamos implementando aí uma SOEA diferente como mais assim um teste de avanço em que a área de exposição a área chamada Expo SOEA ela pela primeira vez ela vai ser aberta até então era para nós mesmo então o que é que acontecia a mútua quer mostrar o produto mas mostrar para os mesmos né e agora esse ano ela vai mostrar os produtos dela a todos os visitantes uma vez que nós estaremos agregados a Expo Construir né e a partir de amanhã estará estará aberta né a partir das 15 horas e que às 20 horas vai ter uma rápida solenidade de abertura oficial mas que a partir das 15 horas já estarão sendo está interligado o espaço da Expo SOEA com a Expo Construir ou seja os nossos colegas profissionais que estão participando da SOEA vão circular na Expo Construir e vice-versa né então com isso a mútua vai ter uma visibilidade muito maior porque a sociedade e os profissionais que não tiveram oportunidade de saber o que é mútua vai saber no estando da mútua e da mesma forma vai ter conhecimento do que é o Conselho Federal que são os conselhos regionais uma vez que todos os estandos estarão à disposição para visitação durante esses três dias né então isso aí é mais um avanço que uma linha que nós temos né de atuar no sentido de tornar o sistema Confecré mútua cada vez mais interativo com a sociedade e os profissionais o presidente Tadeu eu quero encerrar cumprimentando aqui o Vitor e o CREA do Ceará por ter assumido essa responsabilidade de sediar a Septagéria Soiá a Septagéria Segunda Soiá é um desafio muito grande e que o CREA está cumprindo com tudo o que foi necessário com toda a equipe de colaboradores que vem trabalhando em toda essa organização e agora na semana estarão lá apostos para fazer com que a semana seja realmente o que eu disse aqui já a melhor semana oficial da engenharia dentre as 72 que já ocorreram então fica aqui o nosso registro de agradecimento a essa bela capital que é Fortaleza a esse grande estado do Ceará num lugar magnífico é difícil a gente conseguir ter a oportunidade de fazer uma Soiá num centro de eventos como o daqui maior centro de eventos da América Latina próprio para um evento dessa magnitude de sorte que nós do Conselho Federal estamos bastante envaidecidos e engrandecidos por estar aqui nesse estado maravilhoso fazendo uma semana de grande brilho de grande destaque não só agora para o Brasil mas também com repercussão mundial então eu deixo aqui o nosso agradecimento a oportunidade de estar aqui batendo esse papo conversando e também ao CREA Ceará e a toda a comunidade tecnológica aqui a todos os profissionais a todos aqueles de alguma forma se envolveram para que essa semana seja um sucesso muito obrigado então os nossos agradecimentos da WebTV do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará a presença do presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Engenheiro Civil José Tadeu da Silva ao presidente do CREA Ceará Engenheiro Civil Vitor César da Frota Pinto e claro ao presidente da Mútua presidente da Mútua Nacional o doutor Paulo Guimarães Engenheiro Civil Paulo Guimarães e agora desejar a todos vocês e a todos nós todos os engenheiros todos os profissionais da área tecnológica uma feliz sóia até a próxima sexta-feira lembrando que o evento será aberto hoje no centro de eventos às 18h30 com atrações culturais a partir das 20h teremos a solenidade de abertura com a presença dessas três lideranças nosso muito obrigado e aí e aí